A tentativa de assalto que terminou com a morte de Pablo Henrique da Conceição Sobral foi neste ponto de ônibus no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Da Tena era por volta de meia-noite e cinquenta, quando o jovem de 21 anos e a amiga dele de 18 foram abordados por dois rapazes. Eles queriam os celulares, que Pablo se negou a entregar. Nas imagens de câmeras de segurança, dá pra ver que a vítima reage e empurra um dos bandidos. Na luta, um dos criminosos, armado com uma faca, atinge Pablo no abdômen. Mesmo ferido, ele e a amiga correm para fugir dos assaltantes. Enquanto isso, os criminosos continuam no ponto de ônibus, tranquilos, até que um deles atravessa a rua. Em depoimento à polícia, a garota disse que Pablo caiu alguns metros depois. Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave e não resistiu aos ferimentos. As imagens devem ajudar na identificação dos bandidos, que até agora não foram presos.